Oficial, agora eu vi vantagem, meu filho, nova moto Custom V4, motor de 4 cilindros com 950 cilindradas, é lançado oficialmente. É, americano, vou falar um negócio para vocês, a Harley Davidson, ela não mais dominará o mercado mundial de motos Custom. Eu nem sei se fez em algum momento, porque nós tivemos uma época muito áurea aí com a ascensão das japonesas que faziam motos que eram muito similares às motos da Harley Davidson, inclusive várias tiveram aqui no Brasil, tem vídeo aqui no canal que fala das motos antigas, mas o assunto hoje não é esse não. A China, cara, tem se despontado bastante no mercado mundial e tem uma marca que não está aqui no Brasil, mas eu não descarto nunca a possibilidade dessa marca aqui no Brasil, que é a Benda. Você vai falar da Benda? É, a Benda tem motos de 300 cilindradas, como a Benda BD302C, tem motos aí na casa das 500 cilindradas, como por exemplo a Benda Red Flag 500 cilindradas, que tem o motor V4, que foi lançado esse ano de 2024, e a mesma Benda, cara, está dando uma pancada no mercado mundial e obviamente isso afeta direto a Harley Davidson, que cada vez mais se enfia num buraco, até mesmo com várias discussões aí que são alheias ao motociclismo, né cara? Não vou nem entrar nesse detalhe aí, mas a grande questão é que a Benda está presente em vários países europeus, em vários países asiáticos, em vários países aqui da América Latina, da nossa América Latina, e certamente deve estar no foco de algum grupo empresarial que o Brasil nos próximos tempos aí, então não descarte essa possibilidade jamais, tá? Vamos falar de uma nova moto, reportagem aqui da revista alemã, Motorhard, eu traduzi a reportagem em português para ficar mais fácil para a gente aqui, a tradução não é dessas coisas, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, eu quero te mostrar essa moto, uma Red Flag 950 cilindradas com motor V4, mas antes americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, cara, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma, então, deixe seu likezão no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário também, porque o YouTube entende que o nosso canal tem relevância e é relevante para você. Americano, se liga, cara, moto alto custam a nossa empresa, o nosso negócio, coloca um guidão, seca a sovaca na sua moto, coloca um sissibar, coloca acessórios de uma maneira geral, você vai comprar tudo em 10 vezes no cartão, sem juros, eu ainda vou te dar um cupom de desconto, moto diário, tudo junto, sem assento, e você vai usar e ter 10% de desconto, só porque é amigo aqui do canal, mas tem que estar inscrito e com o sininho ativado, é a nossa empresa, o nosso negócio, mais barato do Brasil, melhor prazo e o melhor preço, bora, bora para o vídeo. Reportagem na tela aqui, cara, como eu disse em tradução, não ficou lá essas coisas, eu gosto de colocar em inglês, mas dessa vez eu coloquei em português, vamos ver se dá certo esse modelo aqui. Bob é chinesa, forte, com motor V4, já tem imagem da moto aqui, que foi lançada oficialmente nesse mês de setembro, estamos no mês de setembro de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, então a benda apresentou uma motocicleta muito emocionante na feira de Shangqing, em setembro de 2024, a Dark Flag 950 com motor V4 e 102 cavalos de potência, dá uma olhadinha nessa motoca, fica dentro da linha das motos da benda, tanto da BD, quanto também dessa linha das Dark Flags, que tem a moto 500, já que nós já falamos aqui no canal, e a grande vantagem, cara, é que essas motos, elas custam muito menos do que uma Harley Davidson no mercado mundial, e aparentemente tem uma qualidade ou similar ou superior, nós já passamos, já superamos aquela fase de 25, 30 anos atrás, que a China era um lugar onde se fazia produto de maior qualidade, a China investiu em ciência, em tecnologia, em engenharia, tem diversas marcas de motos, produz peças para marcas, como por exemplo a Harley Davidson, produz peça para a Honda, produz microchip, os caras estão na crista da onda, inclusive no mercado mundial de carros elétricos, 51%, isso é dado oficial, tá pessoal, 51% dos automóveis na China já são veículos elétricos, e as motos estão indo para esse caminho também, mas está tendo muita coisa, combustão ainda, então é essa fase aí que eu acho que a gente tem que aproveitar. Vou dar uma olhadinha nessa Dark Flag 950, a reportagem fala o seguinte, A Benda surpreende novamente, já em 2021 a Benda apresentou dois novos motores, 500 e 1.200 cilindradas, agora no ano de 2024, que ela lançou a 500 Bobber Dark Flag, e a Benda mais recentemente colocou essa motoca, essa Dark Flag 950, nesse mesmo festival, com motor, como eu disse, V4, são 930 centímetros cúbicos esse motor, com 8.5 kgf de torque, e também é uma cavalaria aí que passa dos 100 cavalos, fica 102 cavalos de potência, só para vocês terem uma ideia, se você pegar uma Harley Davidson com motor 96, que é o TC 96, o Twin Cam 96, ela fica na casa aí dos 71, 72, variando até 80 cavalos, então 102 cavalos, é realmente bem impressionante, com um motor de 4 cilindros em V, muito interessante, relembra motos lá do passado, como por exemplo, a famigerada Honda Magna 750, não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer essa moto, mas aqui no canal nós já fizemos vídeo sobre ela, inclusive encontrei um cara na rua uma vez com a Magna 750, que tinha esse motor V4, nós temos motos lá do passado também, como por exemplo a Yamaha Royal Star 1300 cilindrados, que tem esse motor V4, a diferença aqui é que lá esses motores são motores com a tecnologia totalmente ultrapassada e carburados, com quatro carburadores na grande maioria das vezes, e aqui no caso da benda Dark Flag 950, nós temos um motor totalmente atual, moderno, injetado, com várias tecnologias embarcadas nesse motor, o que o torna muito mais duradouro e muito mais eficiente, essa moto chega possivelmente ao mercado europeu ainda esse ano, fala aqui que a benda Dark Flag 950 está vindo para a Europa, atualmente a benda ainda cozinha em baixa na Europa através de importadores nacionais individuais, mas foi anunciada em agosto de 2024, a benda está para criar uma organização central de vendas na Europa, olha para você ver, são passos importantes para que essa marca realmente se fortaleça no mercado internacional. Tem motos da benda que eu tenho certeza que você já viu por aí na internet, por exemplo a LFC 700, essa moto totalmente custom atual, né cara, moderna, com essa roupagem de modernidade, vamos dizer assim, nós temos a benda V2 Chinchilla e a Napoleon, que são motos também que tem se destacado bastante nas redes sociais, e agora a famigerada Dark Flag 950, que vai partir aí de 10 mil euros, então estamos falando aí de algo em torno aí de 55, 60 mil reais, na conversão direta, que não é a forma correta de fazer isso aí, mas uma marca que nós realmente esperamos que nos tempos futuros esteja aqui no Brasil, e eu tenho certeza que não vai ter como pular esse capítulo não, é uma marca top e é uma marca que tem se despontado bastante no mercado mundial. E você, chegou até aqui, americano, escreve aí para nós, benda, vem para o Brasil, a gente sabe que ela não vem ainda, mas já fica aí nas redes sociais a nossa manifestação para que essa marca chinesa de verdade, que tem se despontado no mercado mundial, também esteja aqui nas nossas terras, tupiniquins. Um abraço para você, excelente semana de segunda-feira, meu filho, então um abração para você, muita energia positiva para romper em fé, e que nós possamos alcançar todos os nossos objetivos. Um abraço e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mocinha Varejeira, e você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é um Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos, e a moto do canal, né, fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil, e o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um roleisão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanssenreinds, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua, participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora! Bora!